No boletim epidemiológico publicado nesta segunda-feira, nas últimas 72 horas, dos 304 exames liberados, 179 casos foram confirmados. São 276 casos suspeitos da doença e 296 casos ativos. Uma pessoa está hospitalizada na UTI, cinco em enfermaria e uma criança em enfermaria pediátrica. Tatiane Zierhut, chefe da Vigilância Epidemiológica, falou sobre os dados dos últimos dias. Semana passada nós confirmamos 543 casos, então nós estamos numa crescente mesmo, essa é a quinta semana. Então, para nós mesmo, comparando com as outras ondas que nós vivemos nesse período da Covid, em virtude de ter esse pico, possivelmente, nós estamos achando que foi na semana passada, e agora nós vamos observar essa semana para ver mesmo se vai ter essa redução. A Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco publicou uma portaria há alguns dias que volta a tornar obrigatória a utilização de máscara de proteção facial em estabelecimentos da área da saúde, sejam clínicas, UPA 24 horas, consultórios, farmácias, hospitais. Também é obrigatória a utilização da máscara em transporte coletivo. Além disso, pessoas sintomáticas que apresentem sintomas respiratórios, também precisam obrigatoriamente utilizar a máscara de proteção facial. Além disso, há diversas recomendações, entre elas a ventilação de espaços fechados e também a higienização das mãos, seja com sabonete, lavagem das mãos, né? Ou então, para facilitar em estabelecimentos comerciais, por exemplo, a higienização das mãos com álcool em gel. A preocupação com o aumento de casos continua por conta da época do ano. Já estávamos observando a questão dos jogos, né? Então, a reunião das pessoas nesse momento já é uma preocupação para nós. Agora, com as viagens, né? Pessoas vindo de outros estados, de outros municípios aqui para o nosso. Nós, os residentes mesmo, saindo, viajando e a questão das comemorações de final de ano. Então, a gente já vê também um aumento nesse número de casos, em virtude, sim, dessas confraternizações, viagens e encontros que vão acontecer ainda. Então, a gente já vê também um aumento de casos, né? Então, a gente já vê também um aumento de casos, né?